Dentro desse assunto que você tava falando sobre a parada social, financeira do povo, qual foi a ponta de virada pra você perceber o local onde você estava e falar opa, peraí, eu tenho que ajudar essa galera, não posso ficar aqui no conforto que eu tenho e tal. Cara, tem vários acontecimentos, né? A gente fica, né, achando que tem uma... Paulo Apóstolo, tem uma estrada macho, o cara cai do cavalo, né? O filme, né? O cara tá de repente lá, ó, o cara... E foram várias coisas na minha vida que foram acontecendo. Mas teve uma específica, que é bem nessa linha do que você tá falando, que foi muito forte. Eu tinha feito uma cirurgia, que deu errado, cirurgia de hemorróida. E aí, cara, deu... Ali, não sei se foi erro médico, se não foi, eu sei que deu muito errado a parada. Na semana seguinte, eu comecei, assim, não me recuperar e ter dores muito, 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 muito fortes. E tive seis tromboses. Caralho! Uma delas virou úlcera. E eu tive que ser internado às pressas, correndo risco de vida mesmo. Perdi 12 quilos em uma semana. E aí fui internado no Sírio-Libanês, pra fazer um monte de cirurgia, um monte de coisa corretiva ali. E aí, quando eu tava ali me recuperando, cara, o Edu, que trabalha comigo já há 15 anos, me ligou e falou assim... Ô, Eduardo, não sei o que, minha filha... Tinha 12 anos na época, a filha dele. Hoje, deve ter, sei lá, 17. Falou, pô, minha filha tá com uma dor muito grande aqui, eu acho que é apendicite. Tô correndo pra levá-la no hospital, não sei se amanhã eu vou chegar aqui no horário. Eu falei, meu irmão, vai, toca a tua vida, chega a hora que tu chegar e me dá a informação de como é que ela tá. Beleza, no dia seguinte eu acordo no hospital e eu tava, cara, tomando cinco analgésicos, né? Eu tomava, era de cinco em cinco horas, pra poder tomar toda hora um. Então eu tomava morfina, tomava tramal, que é um opióide também, toragesic, novalgina e tilenol, pra poder completar de uma em uma hora. E mesmo assim, dor de morrer, não passava. E as doses máximas de cada um dos cinco. E aí tu fica também meio, né, meio grogue. E aí no dia seguinte eu acordei e falei, cara, como é que será que tá a filha do Edu? Liguei pra ele. Aí quando eu liguei pra ele, eu falei, onde é que você tá, Edu? Ele falou, não, tô aqui no hospital ainda. Falei, mas e tua filha? Ele falou, não foi atendida ainda. Falei, como é que pode que não chegou ontem? Tu acha que ela tá com apetite? Isso mata. Ah, não, ela tá numa maca aqui na minha frente, tô aqui sentado na cadeira. Olha, a gente passou a noite aqui. Falei, mas o cara tem que te atender. Ele falou, não tem como, né? É uma típica frase do cara que mora na bolha ali, eu, né? Eu tenho que te atender. Aí eu, o cara, fiquei ligando pra ele. Ela foi atendida no quarto dia. Meu Deus. Caralho, mano. E era uma... Por sorte não era apendicite, era uma inflamação na trompa. Que foi super sério, teve que tirar uma das trompas. Nossa. E enfim, tá super bem, vida 100% normal. Mas ali quando rolou essa parada, eu ali no hospital, e com muita dor e tudo, mas eu falei, meu irmão, eu tô na maior dor aqui, mas olha o luxo que eu tô, cara. TV de plasma na minha frente, cardápio pra escolher, aí no cardápio salmão, não sei o que, etc. E três médicos se revezando, um monte de enfermeiro, etc. Pra não sentir dor, né? E eu falei, pô, quem é que vai pagar essa parada? Porque eu vou sair, eu vou assinar um papel. Falei, pô, quem paga é o meu plano de saúde. Falei, mas quem é que paga o meu plano de saúde? Falei, pô, quem paga o meu plano de saúde é a minha empresa. Falei, mas será que é a minha empresa mesmo? Ou será que é o cliente da minha empresa e a gente põe isso no preço do produto? Falei, pô, é o cliente da minha empresa. E quem é que era um dos clientes da minha empresa? O Edu. Falei, caralho, meu irmão, o cara que paga isso pra mim, e eu como classe, nego a ele o direito, cara, de poder proteger a pessoa que ele mais ama na vida. Eu pensei, eu trabalho pra caramba, mas esse cara trabalha mais que eu ainda. Ele acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, o cara pega uma condução que... Eu falei, caralho, meu irmão, ele que tá pagando essa parada. E aí eu comecei a fazer o caminho do dinheiro em tudo. Follow the money. A educação, isso, follow the money, em tudo. Na saúde, pô, nos impostos, tudo. E comecei a ver que tudo, na verdade, era uma grande máquina pra lavar dinheiro, pra tirar dos mais pobres que produzem, pra levar pros mais ricos que não fazem nada além de herdar. E, meu irmão, e ter essa falsa imagem de que são gestores. Gestor de porra nenhuma. Eles que geram trabalho pra gente e pagam nossos salários. Ah, porque eu gero dois mil empregos. Tu gera dois mil empregos? Não, tu explora duas mil pessoas que sabem qual botão que tem que apertar, que tu não sabe qual botão que tem que apertar. Que sabem como é que monta, que tu não sabe encaixar os negócios. Entendeu? Porque tu herdou do teu pai. Ah, mas não herdei, eu construí do zero. Se tu não herdou a empresa do teu pai, tu herdou a grana do teu pai. Se tu não herdou a grana do teu pai, tu herdou o sobrenome da tua mãe. Entendeu? Se tu não herdou nada disso, tu construiu desde o zero, aí tu é exceção que tu falou. Tu é o 1% que tá se colocando como regra pra poder destruir teus 99% sem perceber que tu tá sendo usado. Exatamente. Entendeu? E aí ali me caiu essa ficha e eu falei, caraca, eu sou o vilão do filme. Eu achei que eu era o mocinho do filme, eu sou o vilão do filme. Te olhou pro abismo, ele te olhou de volta. Eu achei que eu era o mocinho, eu sou o vilão. Eu sou o vilão do filme. É foda. Caralho, que foda, mano. Mas é inspirador ouvir que você, lógico, numa situação de extrema adversidade, né, não é legal pra ninguém tá sofrendo o tanto que você sofreu, mas é inspirador ouvir que você passou por esse processo, né, inspirador e traz alguma esperança, né, de que num futuro nós eventualmente tenhamos, se a narrativa for bem combatida, se a batalha for bem batalhada, talvez nós tenhamos muito mais velhos da lancha, como diria o Galan, entendeu? Você se apaixonar pela causa, irmão. Você se apaixonar pela... As pessoas pouco importam, sabe por quê? Que do mesmo jeito que eu tive essa parada, pode ser que aconteça alguma coisa comigo, eu volte a ser vilão, cara. Pode ser. Sacou? Porque nós somos, né, humanos somos, e sujeitos às seduções da vida, às tentações. Às vezes eu vejo um comentário assim, ah, ele é ex-banqueiro, e em ex-banqueiro eu não confio nunca. Não confie, irmão. Dane-se o Eduardo, aqui, ó. Por que que tu se preocupa tanto com o Eduardo, mas abraça a causa? Exatamente. Abraça a causa e vamos tocar a causa pra frente, porque é fácil a gente começar. Ah, tem implicância com um, não confiar no outro, gostar do outro, eu adoro esse, não sei o quê. E no final vira um grande jogo de vaidade, e ninguém faz porra nenhuma pra mudar o negócio. Até porque é fácil você não gostar do Eduardo, quando chegar no momento a gente olhar e fala assim, pô, o Eduardo não tá mais do jeito que a gente imaginava, ele tá com umas ideias nada a ver. Só tira o Eduardo, a causa continua. É isso, exatamente isso, irmão. A verdade é que o Eduardo, ele tem que ser descartável, irmão. Tem que ser, porque quando você tem coisas que dependem muito de uma pessoa, é frágil. Agora, quando tem uma causa, quando tu tem uma onda, meu irmão, faz o seguinte, vai no oceano lá, vê uma onda que começa, vê uma onda. Gobe pega a onda, Gobe sabe disso. Meu irmão, vê uma onda que começa, tenta parar a onda. Tenta parar, bota o que você quiser, uma tábua mesmo, bota um navio. Tu não consegue parar uma onda. Então, o que importa é a onda. Não são as pessoas, os rostos, que com gente, a gente pega implicância, pega... E eu não pego isso com ninguém. Por exemplo, tu pega, sei lá, os três... Com o Lira eu peguei, talvez o único. Tu pega, por exemplo, os três maiores bilionários do país. Jorge Paulo Lema, o Beto Cicupira e o Marcel Teles. Os caras donos da empresa que cometeu a maior fraude da história desse país e uma das maiores do mundo, as lojas americanas. Irmão, a gente tem que ter, assim, muita raiva do papel que esses caras desempenham. Mas ter raiva dos caras não adianta nada. Vamos supor que tu chega e fala o seguinte, irmão, eu vou converter o Jorge Paulo Lema num franciscano ou num comunista, não sei o quê. Aí ele sai da empresa dele, sacou? Pra fazer esse negócio. Mas a cadeira dele tá lá ainda. Exato. Vai sentar outro. É isso. Vai sentar outro na cadeira dele. Entendeu? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, não poder existir cadeiras onde sentem pessoas que têm um monte de bilhão. Sim. Pessoas que mandam pra... Essas cadeiras que não têm que existir. Exatamente. Entendeu? Lutar contra a pessoa é enxugar gelo, irmão. Sim, sim. Enxugar gelo. E é legal porque quanto mais você assimila o conceito de que realmente não são pessoas, é um conceito muito maior do que mesmo quando você se coloca como uma pessoa que tá sendo atacada por defender essas ideias. E para de se importar com isso, né? Porque quando a gente começa a ter... A gente aqui recebeu, acho que a maioria da galera que espalha o discurso da esquerda mais radical na internet. E quando você é introduzido esse assunto, talvez seja algo que até ressoe com parte da audiência que tá se familiarizando com isso, é de pensar, ah, mas agora eu sou uma pessoa mais amarga depois de saber desses conceitos. Eu sou uma pessoa mais chata. Quanto mais você assimila, menos você se importa com isso. Eu no começo pensava, cara, mas como eu vou lidar com um monte de amigo agora que... Chega um ponto que você entende que a luta é muito maior do que isso. Então, sabe, você deixa de evitar conflitos porque você fala, cara, é maior do que eu. É engraçado, aí tu chega, o esquerda Mauricinho, o esquerda... Como é que é? Não tem quem? Novo rico, né? O novo esquerda. Eu me coloco aí, novo... 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 Novo gauche, né? Sei lá como é que chama o negócio, né? Que tem o novo riche, né, meu irmão? Sim. Aí o cara chega e fala assim... Ah, meu cara, bolsonarista! Não falo com ele, mano, não sei o quê, ódio dele! Taca fogo no cara, etc. Aí tu vai num acampamento do MST, aí o cara tá sentado lá, meu irmão, tomando uma cachaça com o amigo dele que trabalha ali pro outro fazendeiro, não sei o quê, e de repente o cara vota no Bolsonaro, e claro, tem a discussão e tudo, mas os caras tão sentados ali porque ele sabe que não adianta ter ódio do cara, irmão. O cara é amigo dele, o cara tá no mesmo perrengue. Só que o cara é apaixonado por uma causa, o cara tá disposto a dar a vida pela causa. O cara tá disposto a lutar contra o adversário maior, e aí, se o cara tiver sentado ali na outra mesa, tiver no exército que está movimentando essa máquina bolsonarista, aí vai ter uma hora que os dois vão entrar em conflito. Não tem jeito, né? Aí vai ter que vencer o outro. Mas no pessoal, e eu vejo no olhar que vocês entendem o que eu tô falando, da diferença, meu irmão, do estrutural, que é adversário, é inimigo, tem que ser vencido, pro pessoal. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que eu já até contei isso aqui, que eu acho que ilustra bem o que você tá falando. Quando eu morava lá na Sousa Rama, na Cidade Tiradentes, a gente chamava a galera que... Tinha duas favelinhas ali, né? Na avenida, sim. Aí o governo foi lá, tirou uma favela pra subir o condomínio da CDHU, e a gente passou a chamar aqueles caras dos condomínios de boy. Só que eu só vim entender que eles não eram boy depois de muito tempo, porque os caras estudavam na mesma escola que eu, compravam no mesmo mercado que eu, a gente só tinha raiva deles, porque eles moravam em apartamento. E a gente, nos barraquinhos... Mas no final, tava todo mundo ali junto brincando. Só que quando eles iam pra cá, a gente falava, mano, não fica andando com esses boys, não. Mas, mano, os caras moram no mesmo bairro. Eles não são boys, tá ligado? E quando tu pega o ódio no pessoal, tu sabe qual a chance que tu tem de converter esse cara pro teu lado da luta? É zero. Exatamente. É zero. Exatamente. E eu fiz muito disso, muito disso. É legal ter começado a se aprofundar realmente nesses conceitos pra entender que eu já errei muito nisso, porque eu queimei essas pontes, assim. Não tem um bolsonarista que saiba da minha existência que não me odeie hoje. Mas hoje dá pra dizer que a coisa mudou um pouco, apesar de essas pontes já estarem queimadas, mas a gente luta a luta que é realmente ideológica, de narrativa. Não é mais uma coisa pessoal. Se você votou no Bolsonaro, assim, o Brasil é racista. Sim. O Brasil é machista, né? O Brasil, cara, tem todas essas estruturas que são carregadas. Mas o que elegeu o Bolsonaro não foi o racismo, cara. O que elegeu o Bolsonaro foi, meu irmão, um ódio, uma insatisfação, uma revolta por causa do capitalismo, irmão. Por isso que eu digo, porque tanto é, tanto é que você pega, por exemplo, na Argentina, e na Argentina o percentual da população que é negra é muito menor. E os caras, pô, elegeram um cara muito parecido com o lance do Bolsonaro, um país que tem caracteres completamente diferentes. Porque a galera tá insatisfeita do mesmo jeito por causa do capitalismo. O povo trabalhador tá na pior. e porque senão a gente começa a falar o seguinte, pô, tá vendo? O que elegeu o Bolsonaro foi porque o brasileiro, todo mundo no Brasil é psicopata, todo mundo no Brasil é racista, todo mundo... Aí o cara leva esse negócio pro pessoal e em vez de chegar e falar, meu irmão, eu sei que tu é trabalhador, eu sei que tu tá na pior. Pô, a gente tá junto. Vamos vencer esses caras. Que dá pra trazer essa galera, cara. Óbvio, o núcleo ali do bolsonarista, que é o cara fascista, nazista. Meu irmão, racista, assim, da hora que acorda até a hora que vai dormir, não é o racismo estrutural que ele tá carregando. É o racista ativo ali, meu irmão. Sabe como é que é? Eu não sei se eu tô usando o termo errado, mas tu tá entendendo o que eu tô falando. Não, mas eu tô entendendo. É exatamente isso. Esse cara, aí é inimigo no pessoal mesmo. E aí, meu irmão, aí não tem como. E aí, você tem que saber com quem você vai... Não é que a gente quer conversar a pessoa que ela não tá nem aí pro nosso discurso, ela não tá nem aí pra causa, porque ela é exatamente assim, ela já é uma pessoa racista, homofóbica, transfóbica, ela não quer saber. Isso. Ela foi no embalo e falou, opa, esse cara aqui parece que ele também é, o bolsonarista. O cara que se identifica com o Bolsonaro, assim, no jeito de ser. Exato. Agora, o resto, cara, a galera que tá votando no Bolsonaro, porque acredita que ele é antissistema, o cara tá com raiva, não tem informação. Você tá falando um cara que vota, sei lá, no Tiririca, vota no Milley, na Argentina. Eu votei no Tiririca, tá vendo? É isso. Você passou por esse processo. Você passou por esse processo. É isso, cara. Na época, eu falava que era um voto de... Protesta. Protesta. Mas é isso, cara. Eu fui lá e votei 22-2-2, pior que tá, não fica. E tava nem aí. Mas essa desconstrução é importante, porque a gente não pode ficar falando só pra quem concorda. A gente tem que falar também pra quem precisa, sabe? E eu acho que no momento que às vezes a gente se afasta dessas pessoas que precisam ouvir pra ficar falando só na nossa roda, é onde a gente não consegue trazer essa galera pra cá, né? É chegar pro cara, ó, falar olhando no teu olho, irmão. Tu votou no Bolsonaro porque tu acreditou no teu coach, né? No cara que te mentiu. Empreendedor. Tu vai ser empreendedor, tu vai criar teu negócio. A gente consegue te ensinar a ser empreendedor melhor do que os caras. Pois é. Vamos fazer um pacto aqui. O pacto é o seguinte. Ah, mas tá vendo? Usa a palavra pacto. Pacto é coisa do demônio. A igreja universal. Eu vi outro dia, porque eu tava no hospital. Sabe qual é o nome do encontro que tem toda segunda-feira no templo lá de Salomão, irmão? O pacto com Jesus? O pacto. O pacto. O pacto. Porque a galera aprende como levar pros negócios pra você ficar rico. Chamou o pacto. Então não vai usar pra mim, não. Se tu usar pra mim, usa pra ele também. Exato pra ele. Mas ele usa o pacto. Então vamos fazer um pacto que é o seguinte. Eu te ensino como é que tu faz pra ganhar na regra do capitalismo. Certo. Só pra gente criar um bolo grandão e depois a gente derrubar os caras e ficar melhor pra todo mundo. Boa. Porque eu sei as regras de como é que monta uma empresa, como é que a empresa faz pra ficar bem sucedida, como é que tu ganha nessa competição. Só que a gente não pode viver em competição pra sempre porque em competição, a regra da competição é que pra ter um vencedor todos os outros são perdedores. Exato. Então a regra é o seguinte. Eu vou te ensinar a vencer só pra tu vencer o cara. Mas depois, meu irmão, vamos acabar com esse negócio de um querer destruir o outro, um querer vencer o outro e vamos fazer um negócio pra todo mundo viver bem. Pra todo mundo viver com dignidade. Entendeu? Pra você não ter que acertar na loteria. Pra você não ter que ser um erro estatístico. Porque você, se se dá bem, você é um erro estatístico. Exato. Você é um erro estatístico. Eu falo isso, eu sou um erro estatístico que eles não estavam prevendo. Eles falaram, ó, talvez esse cara aí vai cair no golpe da camiseta de marca, tênis de marca, vai querer gastar dinheiro tudo com isso. Só que eles não acharam que eu ia pensar o contrário, né? Pois é.